A Pamonha do Chef é a melhor pamonha de Minas Gerais. A nossa pamonha é feita com milho orgânico 100% selecionada. A Pamonha do Chef oferece vários sabores. Diet, fitness e com açaí. Tão gostosa que dá vontade de comer mais um. Receba pamonhas quentinhas no conforto de sua casa. Tradicional, recheada e doce. Legenda por Sônia Ruberti